Oi pessoal, como estão? Eu desejo que todos vocês estejam bem, assim como seus familiares. Por enquanto, nós continuaremos por aqui, através das nossas videoaulas, devido à pandemia, né? Que infelizmente ainda não acabou, a situação ainda está bem complicada. Então, gente, eu continuo pedindo para que vocês sigam todas as orientações, tá? Permaneçam em casa, o máximo que vocês puderem. Eu sei que tem algumas crianças que estão indo à escola, mas retornou da escola? Fique em casa, faça suas coisas em casa, tome todos os cuidados. Continue lavando as mãos, várias vezes ao dia, utilizando o álcool em gel e, assim, saiu de casa, coloque a sua máscara, tá? Nem que seja para ir do outro lado da rua, bem pertinho, coloque. Vá no portão, o vizinho chamou, vá de máscara, ok? É muito importante que você se cuide, se preserve, porque assim você também cuida das outras pessoas. Até daquelas que vocês não conhecem, tá? Então, continuem fazendo a parte de vocês. E olha só, as nossas rodas de conversa continuam e a sua presença é fundamental. Então, não deixe de participar com a gente. Sempre às 11h30 da manhã ou às 5h da tarde. É um momento muito especial, muito bacana, divertido, que a gente diminui um pouco a saudade, conta as novidades, tira dúvidas, dá bastante risada. Olha, é muito bom. Eu fico muito feliz em tê-los lá na minha roda de conversa. Então, eu quero ver você juntinho lá comigo. Além das rodas, continue participando de todas as ações da aba. Então, tá acontecendo bastante coisa. Tem postagem todo dia lá no Instagram, tem videoaula todo dia aqui no canal. Então, assim, não deixe de participar. É muito importante que você esteja conosco nesse momento. E salve, então, o número de WhatsApp da aba, que está aparecendo aqui no seu aparelho. Olha só. Através deste número, você vai receber diversos comunicados que a aba precisa fazer pra vocês. E também o link pra participar lá da nossa roda de conversa. Então, deixe salvo sim, tá? E olha só, hoje nós faremos um exercício técnico bem importante, que é o Rondejam. Eu vou explicar pra vocês tudinho agora mesmo, logo depois da vinheta. Vamos lá! E como eu disse pra vocês, hoje eu trouxe o exercício técnico Rondejam para nós treinarmos. O exercício de hoje é o Rondejam à terra, que nós passamos o nosso pé, a ponta do nosso pé, lá pelo chão. Por isso, à terra, tá bom? Então, tem outro também, outra forma de fazer o Rondejam, mas hoje nós vamos trabalhar essa aqui, tá? Então, e é a mesma coisa que eu sempre falo dos outros exercícios técnicos. Enquanto nós dançarmos, a gente sempre vai trabalhar esse exercício, porque ele contribui com muitos outros movimentos da dança, tá? Então, olha só. Nós vamos colocar os nossos pés em primeira posição e o Rondejam, como eu disse pra vocês, né? A gente vai passar pelo chão, Rondejam à terra. A gente vai desenhar círculos com a ponta do nosso pé lá no chão, tá? Então, vamos pensar o seguinte, que a ponta do nosso pé é a pontinha do nosso compasso, aquela pontinha com grafite, tá? Então, o nosso compasso, ele não fica lá uma ponta fixa no papel e a outra vai desenhando a circunferência? Então, vamos imaginar que a nossa perna de base é aquela ponta mais, é aquela base do compasso ponte aguda e a nossa perna que estará em exercício é a ponta com grafite, tá? No meu caso aqui, a perna direita. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou arrastar meu pé pelo chão, fiz um tandi, né? Praticamente um tandi, estou lá com a minha pontinha do pé no chão. Agora, sem retirar essa pontinha do pé, eu vou deslizando, ó, vou desenhando um quarto desse círculo, ó, metade do círculo. Aqui, eu levo meu pé até o lado, tá? Eu arrastei, então vocês viram, meu pé não sai do chão, então você imagina um círculo lá, meu pé é o compasso. E aí, eu posso o quê? Ou continuar ou fechar. Vamos fechar, arrastando o pé pelo chão. Vamos fechar aqui na primeira posição, tá? Para as crianças mais velhas, a gente vai trabalhar com a posição derriere. Então, esse que nós fizemos agora foi devã, né? Que é da frente para a la secon, que eu fui para o lado e fechei. E aí, com as crianças mais velhas, nós faremos. Agora, arrastei meu pé pelo chão e agora daqui a la secon, eu continuo o meu círculo lá para trás. Ó, desenho essa outra metade do círculo até chegar o meu pé aqui atrás e fechou. Então, a gente pensa assim, se eu tivesse dentro de um bambolê, esse bambolê, ele estaria dividido em quatro partes. E é isso que a gente faz no nosso Rondejã. Então, por isso até que eu falei que a gente desenha um quarto de círculo, porque eu venho, eu desenho aqui uma metade e fecho. Aí, continuo desenhando o meu círculo a outra parte e com essa perna, eu desenho mais um quarto desse círculo e eu continuo desenhando. Então, eu tenho quatro partes do meu círculo, tá? E é importante que a gente mantenha essa pontinha arrastando pelo chão, o calcanhar apontando lá para frente, né? Quando eu faço da frente para o lado, tá? Então, eu preciso manter o meu corpo lá em crescimento. É muito assim, eu gosto de usar essa figura do compasso para explicar para vocês, porque é um jeito que eu acho mais simples de que vocês entendam, tá? De como é que esse exercício acontece, tá bom? Então, é isso. Mantenha o peso do corpo lá para cima, porque se eu, durante a execução do exercício, eu solto o peso do corpo lá para a minha perna, olha só, o meu joelho aqui está estendido. Tanto esse da perna a trabalho, né? A perna que vai fazer o movimento, quanto da perna de base. Então, eu mantenho o meu joelho estendido, ó, está estendido e agora eu preciso crescer, eu preciso mandar o peso do meu corpo lá para cima para poder fechar lá na posição sem deixar o joelho flexionar, tá bom? E se eu fizesse o caminho contrário, a mesma coisa. Olha, eu elevo o meu peso, ó, lá para cima, eu tiro todo o peso da perna, viro o calcanhar para frente e venho arrastando só a pontinha do meu pé lá pelo chão e vou fechar também, ó, segurando todo o meu peso sem deixar soltar, né? Porque no outro exercício, eu já falei para vocês que quando a gente solta o peso lá sobre a perna, quando eu for fechar, ó, o meu joelho, ele vai o quê? Ele vai flexionar. Por quê? Porque não tem espaço, né? O meu peso está na perna de base, então não tem espaço para ele fechar estendido. Por isso que eu tenho que liberar o meu peso lá para cima, tá bom? Então, vamos usar essa figura que eu falei, vamos imaginar o compasso, tá? Então, as nossas pernas são o compasso para a gente desenhar um círculo e realizar esse movimento aí tão importante para a gente. Agora, eu vou demonstrar para vocês como é que nós faremos esse exercício, como que nós treinaremos esse exercício na música. Nós vamos continuar com a perna, né? Com os pés na primeira posição. Lá na introdução da música, nós faremos a preparação. As meninas vão manter as mãos na cintura e os meninos podem manter as mãos aqui atrás, né? Apoiadas aqui na lombar, tá bom? Então, vamos começar com a perna direita. Vamos lembrar lá do compasso que eu falei agora lá na explicação. Então, eu arrasto a minha perna direita, meu pé, a pontinha vai lá para frente, sustento aqui, número um, dois, lá da música. Desenho o círculo, levo a pontinha do pé lá para o lado e fechei, tá? E repito, novamente, a mesma coisa. E um, dois, três e fecha quatro. E mais uma vez, são três vezes. E arrasta a ponta lá na frente. Eu levo ao lado e fechou. E agora, eu vou fazer dois e leves. Então, eu vou retirar os calcanhares do chão e desci. E mais um, e levé e desci. E agora, na mesma música, nós faremos ao contrário. Então, nessa primeira parte, a gente fez De van para la secon, né? Da frente para o lado. E o contrário disso, o que que é? Do lado para a frente. Então, assim. Agora, eu começo arrastando o meu pé em direção ao lado. Então, arrasto. Um, dois. Venho até a frente, sem tirar o meu pé do chão. Arrasto a pontinha do dedo lá no chão. Viro o calcanhar lá para cima. Fechei quatro. De novo. Cinco, seis. Arrasta sete. E fecha oito. E mais uma vez, que eram três, lembra? Um, dois. Arrasta três. E fecha quatro. Elevé cinco. Desceu no seis. E elevé desceu no oito. Muito bem. A música vai começar novamente. E aí, nós faremos tudo com a perna esquerda. Tá? Então, vai lembrar lá. Preparação. E vamos lá. Foi lá na frente. Arrasta o pé pelo chão. Vira o calcanhar. E foi ao lado. E arrasta para fechar. E vai lá na frente. Cinco. Seis. E desenha a metade do círculo. E fechou. E um, dois. Foi ao lado. E fechou. E elevé. E desceu. Sobe bem alto esse calcanhar. E desceu. E agora, ao contrário. Arrasta. Um, dois. E vem na frente. E fechou. E cinco. Seis. Estende bem essa ponta desse pé. E o terceiro. Dois. E vai na frente. E fechou. E sobe. Cinco. E desce. Seis. Subiu. Sete. E desceu o oito. E trouxe o braço aqui para o grabá. Tá? Então, não se esqueçam. Sustenta esse peso lá para cima. Mantenha o joelho estendido. E aí, vamos treinar lá na música. Se vocês quiserem, depois vocês podem repetir quantas vezes forem necessárias. E aí, vamos treinar lá na música. 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 É isso aí. Esse foi o Rondejã. Nós já treinamos esse exercício algumas vezes aqui, né? Nas nossas videoaulas e também lá na aba. Eu espero que vocês tenham se lembrado e que eu tenha colaborado mais um pouquinho com vocês. Então, escrevam para mim nos comentários o que foi que vocês acharam da aula de hoje. Eu espero por todos vocês aqui para a nossa próxima aula e também lá nas nossas rodas de conversa. Um super beijo! Até a próxima! Até a próxima! E aí, até a próxima!